Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 10x² menos x mais 9 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Primeiro, vamos utilizar a abordagem tradicional de determinar os coeficientes associados à equação, calcular o discriminante, o Δ, associado a ela, depois utilizar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, e determinar as soluções, se elas existirem. Finalmente, nós as colocamos no conjunto solução. Vamos lá! Vamos começar! O coeficiente do termo em x², neste caso, vale 10. Nós, normalmente, o indicamos por a. O coeficiente do termo em x, neste caso, vale menos 1. Quando você não o vê aqui, é porque tem um 1zinho, né? E como tem um menos do lado, então, menos 1. b vale menos 1, neste caso. Beleza! O termo independente de x, neste caso, vale 9. Agora que nós já conhecemos a, b e c, neste caso, a gente pode determinar com tranquilidade o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica neste caso. Começamos aqui com b². Neste caso, o b vale menos 1. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Então, você observa aqui, menos 1². Em seguida, temos esse menos 4, ele é da fórmula. Ele sempre está presente. E ele multiplica o valor do a, que neste caso, vale 10. E ainda devemos multiplicar pelo valor do c, que neste caso, vale 9. Ótimo! Vamos em frente. Vamos começar trabalhando com esta potência. Menos 1, assim, entre parênteses, ao quadrado. Menos 1, assim, entre parênteses, ao quadrado, é o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E uma vez 1 é 1. Então, menos 1, assim, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 1. É isso que eu vou escrever bem aqui. Aqui está. Em seguida, temos menos 4 vezes 10. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 10 dá menos 40. E a gente ainda tem que multiplicar por 9. Deixe-me apagar isso aqui. E vamos em frente. Talvez você até queira fazer 1 menos 40, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 40 vezes 9 dá 360. Então, menos 40 vezes 9 dá menos 360. Finalmente, temos aqui 1 menos 360. Na adição de números com sinais diferentes, a gente dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, que no caso é o sinal de menos, e subtrai. 360 menos 1 dá 359. Então, 1 menos 360 dá menos 359. O próximo passo seria utilizar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos ver o que aconteceria aqui. Temos aqui menos b. É o oposto do valor do b. Neste caso, o b vale menos 1. E o oposto de menos 1 é 1. Aqui está. Em seguida, a gente vai fazer uma vez a conta com mais, outra vez a conta com menos. Aqui, a gente deveria colocar a raiz quadrada do delta. Mas, neste caso, o delta é menos 359. Isto é, um número negativo. No denominador, a gente colocaria o dobro do valor do a. Como o a vale 10, o dobro de 10 é 20. Só que fica faltando aqui a raiz quadrada do delta. Não existe, galera, entre os números reais, a raiz quadrada de um número negativo. Não existe, pois a gente teria que procurar um número não negativo que, multiplicado por ele mesmo, desse como resultado menos 359. Não existe um número real não negativo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado menos 359. Na verdade, todo número real multiplicado por ele mesmo sempre dá como resultado um valor maior ou igual a zero. Observe, se o número for negativo, por exemplo, ao multiplicar menos 2 por menos 2, a gente conhece as regras de sinais e a gente sabe que, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. No caso, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Se o número for positivo, por exemplo, 3 vezes 3 é igual a 9, um valor positivo também. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E se o número for zero? Bom, zero vezes zero é igual a zero. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Um número real multiplicado por ele mesmo vai dar sempre como resultado um valor maior ou igual a zero. Se ele for zero, dá zero mesmo. Se ele for positivo, na multiplicação de um número positivo por um número positivo, o resultado é positivo. Se ele for negativo, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado sempre é positivo. Então, é impossível você encontrar um número real que multiplicado por ele mesmo dê como resultado menos 359. Na verdade, você vai ver no futuro que um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado um número negativo. Bom, esse número procurado aqui é um número complexo. Porém, neste momento, vamos trabalhar apenas com números reais. E a gente pode dizer que no universo dos números reais, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, considerando o universo dos números reais, o conjunto solução dessa equação é vazio. E a gente indica por esse símbolo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Neste caso, nós podemos até dizer que a equação não possui raízes reais. Isto é, a equação não possui soluções reais. Por isso que o conjunto solução, considerando o universo dos números reais, é vazio. Eu posso ressaltar que essa análise sempre acontece quando o delta é um valor negativo. Sempre que o delta é um valor negativo, nós podemos dizer que a equação polinomial do segundo grau correspondente não possui raízes reais. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, resolva cada uma dessas duas equações aqui, considerando o universo dos números reais. Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando quais que são as soluções de cada uma delas, se é que as soluções são números reais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus